Me deixa só analisar aqui, se algum vagabundo aparece para tomar pedrada na cabeça mais... Terceira forma, vamos lá. Opa, fuck! Ô, mano, esse cara é retardado, mano. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Dog React. Até agora, eu postei dois vídeos dessa série. O primeiro foi reagindo ao Zoom. O cara do Bunny Hope, que muitos dizem que joga muito. Outros dizem que ele é cheatado. Enfim, o segundo vídeo eu reagi àquele cara que fez algo mais cara do jogo. Skin de algo mais cara do jogo. Na vida real. Mano, muito top. Esses dois vídeos vocês deixaram um feedback excepcional. E hoje eu estarei reagindo a um vídeo do canal Master King. Eu já assisti alguns vídeos desse cara. Ele é basicamente aquele tipo de... Youtuber que grava vídeo com o voz do Google Tradutor, sabe? Nem é Google Tradutor. É um outro robô idiota. Enfim, eu estou brincando, pessoal. Master King. Eu já assisti alguns vídeos do canal dele, né? Vídeos de Minecraft. Todos... Eu ri bastante, eu admito. Os vídeos do cara são engraçados. Só que a maioria é troll, mano. É tudo troll, cara. O título diz uma coisa, mas na verdade ele trola... É difícil explicar. Vocês vão entender aqui porque esse vídeo aqui, que é um vídeo de CSGO, zerando o CSGO em 5 minutos com bugs e glitz. Fiz o impossível. Outro vídeo é que é troll, cara. Porque, primeiramente, acho que não existe zerar CSGO. Acho que zerar CSGO seria você pegar global no MM no braço direito, talvez. Não sei. Eu, sinceramente, não sei o que é zerar CSGO, porque ele tem, né? De tempo em tempo, a Valve lança as operações, mas ele não tem um modo história, podemos dizer. Então, eu não faço ideia do que eu vou assistir aqui. Enfim, rapaziada. Lembrando que aqui no canal do CSGO 1337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. E também eu quero lembrar que todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes, até 24 horas, tem sorteio de uma linda Glockman Rise. E para participar do sorteio, você tem que deixar o like nesse vídeo, ser inscrito no canal e comentar. Algum vídeo que eu possa estar reagindo em um futuro episódio da série Dog React. Então, mano, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí, que daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado, vai levar o Glockman Rise pra casa. Então, sem mais enrolação, bora aqui reagir a esse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Um, dois, três. Valendo, vamos ver. Opa! Family Friend, pô. Ah, gostar. Só quem conhece esse funk antigo, 2014. Entendeu o meu medo, né? Porque aqui, mano, é Family Friend, eu não poderia deixar a letra original. Mas, enfim, vamos assistir essa bagaça, vai. Tá jogando compizinho, ganhando o Easy 9x0. Opa, miragem até bater os 1 minuto e 30 segundos. Depois disso, você já se move para esse buraco duvidoso e aí vai precisar ficar exatamente em cima desse cano. Se não ficar em cima dele, já não vai funcionar isso. Aí depois você vai dar um tiro nesse exato lugar aqui para marcar e, pulando, você soltar a sua USP dentro da janela e aí só espera. E aí, jogou o que sabe? What the fuck? Tem que começar um competitivo na Mirage e aí, um round. Quando começar o round, você tem que esperar dar 1 minuto e 30 segundos, você tem que pegar aquele pixel, né, mirando no cano, jogar a USP, né, aquela janela e aí você vai matar o time da MBR em... Mano, vamos continuar assistindo aqui que eu não estou entendendo nada. É troll. Eu falei que era troll e é troll mesmo. O que é isso? Tá ligado que ele vai enrolar uns 5 anos só para botar essa parte aí, né? Ele vai furtar o resto que ele morreu, igual no Minecraft. Não estou entendendo nada. Não preciso falar que isso é só mentira, né? Aí, gente... Vai, forma 2. Calma aí. São algumas formas de zerar o CSGO. É o bug de jogar a USP na janela para matar os 5 jogadores do time inimigo queimados. loucura, mano. Mentira, obviamente, mas vamos ver essa segunda forma aqui. Para criar um portal no CS, muitos acham impossível, mas... Criar um portal no CS. Para esse lugar aqui, dá tiro nesses 3 pontos específicos e milagrosamente irá aparecer um portal para você pular dentro. Nossa senhora do céu. Que isso, mano. Ó, esse portal é verdadeiro. É bilhete esse portal. Mas que porra é essa, mano? Isso que eu também não sei. Como é que tu botou o negócio do CS dentro no Mine? Não botei nada, só entrei no portal. Ih, que... Adela, ah, caramba, titulo. Tá, f... Esse cara é retardado, mano. Tá, basicamente, a segunda forma de você zerar o CSGO, você tem que criar um portal dando 3 tiros ali, né? Aqueles... Aqueles pixels que ele passou. E aí você vai ir para o Minecraft. E aí você vai ganhar uma caramba de lore. Não deu nada, mas enfim, vamos ver. Eu não queria... Assim, obviamente que o vídeo é fake, mas eu queria entender como que ele fez para fazer tudo isso. Deve ter dado um baita no trabalho. Aí o portal do Ender, para quem joga Minecraft, entende. O cara foi para o Ender, olha o Drago... Oxe, é isso, mentira! Meteu um scout do Ender Dragon, mano. Na moral, velho. Ô, me arruma essa faca aí, velho. Também não queria... Eu não estou entendendo nada, assim. Arrumaram uma dessas para mim, né? Que da hora, mano. Cara é retardado, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pegar o XPzinho. E zerou o CSGO, é isso? Onde vamos parar agora? Quê? O cara voltou para a Mirage. E é outra partida, porque aquela estava 10x0, eu acho. Agora está 9x2 para o outro time. Não estou entendendo nada. Terceira forma, vamos lá. Opa, fuck! Ô, mano. Esse cara é retardado, mano. Ah, mas já falei, cara. Eu não quero mais jogar esse negócio de CS, não, cara. Pô, toda hora eu entro aqui. Sempre a mesma coisa. Sempre o negócio de jogar com arma, jogar com não sei o quê. Jogar terrorista, contra-terrorista, plantação de bomba. Mas ainda não vi os caras adicionar um Big Mac no jogo, mano. Como é que pode não ter um McDonald's no jogo aí, velho? O cara simplesmente deixa o negócio totalmente aleatório. Só tem arma e coisa... Sai, Minecraft. Pode nem comprar um Big Maczinho. Acalma aí, desgraça. Não inventa um problema que não existe. Mal, você... Basicamente, o gordinho queria um Big Mac no jogo. Sabe que podia comprar Big Mac aqui? Master, olha esse lugar, cara. A gente está no carro da SWAT. Meu Deus. O que é isso, mano? Ele achou um McDonald's no CS. Nossa, o layout é antigo do Mac, hein, mano? Não tem nenhum dos lanches novos. Olha, tem o chicken, o prêmio. Mano, é um layout bem antigo. Deve ser da década de 90, início dos anos 2000, não sei. É bem antigo esse layout. Dois reais? Está errado isso. Eu acho que ela está vendendo por dois reais. Dois dólares, burro. Deixou de ser burro, B.O. Mas está muito barato isso aí. Compre tudo, mano. Compre tudo. Dá um take-in. Tem como comprar? Será? Daí, ó. Isso. Nossa senhora do céu. Falei que o cara era um retardado, mano. Aí, acho que deu certo aqui. Eita, mas como é que você consegue comprar esse hambúrguer aí, velho? Isso aí é qual, cara? É aquele Big Mac, né? Mas eu achei que só tinha arma no CS. Exato. Eu jurava... Mano, eu jurava que você tinha arma no CS. Pega uma coca aí também, cara. Agora vai ficar perfeito aí, ó. Pega aí, ó. Sabe aquele negócio tão idiota que chega a ser engraçado, mano? Eu não estou criticando. Antes que diga... Antes que comentem que estou criticando o Mastro, não, mano. Eu já assisti os vídeos dele. São vídeos bem aleatórios. Eu acho que essa é a graça, mano. Vamos continuar aqui. Nossa, velho. Na moral, agora está perfeito. Vai lá para o carro lá. Ah, antes que o pessoal usasse a trilha de chegue aí, fiquei reclamando. Tenta ir em algum lugarzinho também, ou vai para o carro. É a melhor coisa para se fazer agora nessa situação é ir voltar para o lugar de onde viemos e comer essa coisa pelo caminho. Porra, você quer gravar a gente levando? Agora ele está no comp mesmo. Tá, velho. Calma, a partida só acaba quando termina. É isso aí, é isso aí. É, gente, parece que agora irei ter que usar um dos meus maiores bugs do CS. Você só vai precisar tirar print da tela. Pronto, agora que o print foi tirado, você só precisa ir no paint para editar L. Aqui temos a nossa partida e o que vamos fazer é pegar uma caneta bem grande e grossa mesmo para mudar a realidade. 16 a 0. Depois de ter mudado a realidade, é só salvar no paint e já não precisa fazer mais nada da sua parte, apenas ir ver o jogo. Onde é que eu fiquei? Pratão 521, que isso. Agora, o jogo não se buga sozinho. É, galera, agora que vocês aprenderam como fazer tanta coisa, não se esqueçam de usar isso com cuidado, porque vá que um doido fica tão puto da vida, que já solta uma pedrada tão dura que até sai do CS e vai parar na sua cara. Mas, né, deixem o like. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Se ainda não forem inscritos e só mais uma coisa. Tá, só mais uma coisa. Sem áudio. Cara, é maluco. Obviamente que tudo isso aqui é mentira. Ou você acha que isso daqui, ó, realmente aconteceu. Você acha que realmente ia parecer um bonecão do Mine no CS? Óbvio que não. Rapaziada, não é clickbait. Pra quem conhece o Master, já sabe que o estilo de vídeo dele é assim. É algo meio maluco mesmo. Vou me inscrever aqui no canal dele. Deixar o like. Eu gosto desse tipo de vídeo, né? Esse... Mano, não é clickbait, sabe? É humor, mano. É humor e eu gosto. Eu gosto de assistir os vídeos dele. É isso aí. Não deixe também de participar do sorteio da linda Glockman Rise, né? É só deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal. E comentar aí alguma ideia de vídeo que eu possa estar reagindo em um futuro episódio de Dog React. E é isso aí, mano. Eu e o Ria vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus